As potencialidades dos cursos oferecidos pelo IFPR em Palmas foram apresentadas à comunidade regional. Toda a programação foi desenvolvida no campus de Palmas. Na mostra de cursos, os estudantes expuseram as áreas de atuação de cada curso, esclarecendo as dúvidas dos futuros alunos do IFPR. É o momento em que a gente abre as portas do campus para a comunidade, tanto para a comunidade das escolas da região de Palmas, de toda a região sudoeste e oeste de Santa Catarina, para virem conhecer os nossos 13 cursos superiores, os dois cursos médios integrados e as duas pós-graduações que nós temos aqui. Depois de dois anos sem realização por conta da pandemia, a mostra é uma oportunidade para a região conhecer a grade de cursos oferecidos aqui no campus do IFPR em Palmas. São 13 cursos superiores, dois cursos de ensino técnico, nível médio e duas pós-graduações. A mostra acontece uma vez por ano e é uma forma de aproximar da comunidade regional a instituição. Para os estudantes, uma oportunidade para conhecer os detalhes dos cursos que pretendem ingressar no ensino superior. Para saber melhor como trabalhar em uma faculdade, aprender como ser em uma faculdade. E vai buscar uma das vagas aqui do IFPR? Vou tentar. Se conseguir, é uma boa sorte para mim. Bem interessante, é empolgante você conhecer as diversas áreas que tem, os projetos. Bem interessante. Você já pensou o que quer fazer lá no ensino superior? Estamos pensando na agronomia também. Júlio Ribas é aluno do curso de enfermagem e trabalhou na organização da mostra este ano. Para eles, uma oportunidade de contato com a comunidade. É o momento que a gente mostra com o IFPR que a nossa instituição produz coisas. E que nós produzimos ciência a partir de conhecimento dado pelos nossos professores e a partir de toda a estrutura que nós temos no IF, com laboratório, com laboratório de enfermagem, laboratório de pesquisa. A mostra de cursos do IFPR espera receber 2 mil visitantes neste ano.